A condição foi feita na terça-feira e nós já encaminhamos para análise. Esse tipo de exame, como eu já havia comentado, fica pronto em torno de 72 horas. Eu acredito que até amanhã fica pronto. Não mais temos que aguardar. Parece que aqui um minuto tem mais de 60 segundos. Você acredita em Deus? Sei lá. Oi. Tô com medo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.